Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui. Antes eu quero lembrar a todos vocês que as perguntas podem ser encaminhadas através dos seguintes endereços, através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail. Qualquer um dos dois que estão aí na tela, vocês podem usar para mandar as perguntas. Aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Todas elas são respondidas obrigatoriamente. Por isso que às vezes eu acho que eles ficam bravos. Bom, mas isso aí também é outra coisa. Eu hoje já disse para vocês que vou tratar de direito previdenciário. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite doutor, tudo bem? Olá, Machado. Uma saudação especial aos nossos telespectadores. Muito feliz em tê-lo ou estar ao teu lado novamente. Aliás, no último programa eu andei reclamando aqui. É mesmo? Sim, porque o senhor não aparecia mais aqui para participar do programa comigo. Será que o problema é comigo, né? Não. Aí eu reclamei e aí hoje eu tenho a grata satisfação de mais uma vez, depois de tantos e tantos anos fazer este programa que eu gosto tanto ao seu lado, que é um prazer muito grande. Pois é. Então tá. O prazer, a recíproca é verdadeira. Tanto que o doutor Gustavo, muitas coisas na minha vida que ele já participou. Inclusive nós estávamos falando da menina dele, que era pequenininha quando foi lá da primeira vez e agora está uma moça já, né? Que coisa séria. Bem, doutor, a primeira pergunta é da Úrsula. E a Úrsula é o seguinte. Sou servidora pública, mas gostaria também de pagar o INSS para depois poder receber aposentadoria pelo INSS. Como é que é, doutor? Bem, doutor, todo servidor público vinculado a regime próprio de previdência pode também se aposentar pelo INSS. Primeiro uma explicação muito importante. Nós temos os servidores públicos que contribuem para um regime próprio de previdência e essa geralmente é a regra. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos servidores públicos que contribuem para o IP, que é o sistema de previdência aqui do estado do Rio Grande do Sul. Porém, nós temos também servidores públicos, principalmente nos municípios menores, que apesar de serem servidores públicos, contribuem para o INSS. E aí nós precisamos fazer necessariamente a diferenciação. Se a senhora é servidora pública pública e contribui para o regime próprio de previdência, por exemplo, para o IP, se a senhora for servidora pública do estado, a senhora pode sim ter uma segunda aposentadoria no INSS. Porém, para que a senhora possa contribuir para o INSS, é necessário que a senhora tenha alguma atividade remunerada na iniciativa privada. O que não pode, e esse é um erro muito comum que a gente vê no nosso dia a dia, é servidores públicos, mesmo depois de aposentados, começarem a contribuir para o INSS como contribuintes facultativos. Isso não é permitido. Portanto, dona Úrsula, se a senhora é servidora pública do estado, se a senhora é servidora pública de algum município e contribui para o regime próprio de previdência, a senhora pode contribuir para o INSS, onde terá direito a uma segunda aposentadoria. Portanto, mas para tanto melhor, é necessário que a senhora tenha uma outra atividade que a vincule ao INSS. Daí é possível, daí a senhora vai contribuir para o INSS e poderá ter uma segunda aposentadoria no regime geral também. Tá bom? Já mandei todas as perguntas para o doutor Gustavo, por isso que eu leio apenas o começo aqui da pergunta e ele já responde com toda a convicção que ele realmente tem. A dona Maria, ela mora em instância velha. Eu queria ver se realmente eu me aposento que o ano que vem, em fevereiro, quando eu completo 62 anos. Tenho 15 anos de contribuição, doutor. Bom, dona Maria, vamos lá. Idade mínima para que uma mulher se aposente no INSS, 62 anos. A não ser que nós estejamos tratando de agricultoras, porque as agricultoras que trabalham em regime de economia familiar se aposentam aos 55 anos. Trabalhadoras urbanas se aposentam sim aos 62. No entanto, precisam demonstrar 180 contribuições mensais e 15 anos de trabalho, digamos assim. Essa é a regra. Há uma discussão a respeito disso, mas vamos lá. Para que a senhora não tenha problemas, a senhora precisa chegar aos 62 anos, ter 15 anos de trabalho, de contribuição e 180 pagamentos mensais. A senhora diz que tem 15 anos. 15 anos, como regra, são 180 meses. Mas por que eu falo como regra? Porque pode acontecer da pessoa ter 15 anos de trabalho e não ter 15 anos de contribuições pagas. Mas como regra, 15 anos equivalem a 180 meses de contribuições pagas. Se a senhora estiver nessa situação, a senhora vai poder se aposentar aos 62 anos. No entanto, eu vou lhe dar uma dica. Procure realmente alguém, algum advogado, algum contador que a senhora conheça, que faça um cálculo da sua aposentadoria. E por que isso? Porque muitas vezes a pessoa ter 5, 6 ou 7 contribuições a mais, pode lhe deixar com um valor de aposentadoria melhor. Então, uma coisa é poder se aposentar. Em princípio, a senhora pode sim se aposentar aos 62 anos. Mas é importante que a senhora faça uma análise da sua situação para verificar se a senhora não consegue, lá nos 62 anos, chegar a um valor de aposentadoria melhor. Nessa aposentadoria por idade, por exemplo, dá para contar tempo da agricultura lá da época de jovem, dá para contar uma série de questões que podem fazer com que o valor da sua aposentadoria melhore. Então, dê uma atenção a isso. Gaste lá o valor de uma consulta com um advogado, leve a sua situação, ele vai fazer todo o cálculo para a senhora e talvez aos 62, além de ter direito a uma aposentadoria, a senhora possa, inclusive, ter direito a uma aposentadoria superior ao salário mínimo. Vale a pena prestar atenção nisso. E ela pode parar de pagar o carnê, doutor? Depende, depende, Machado. Por quê? Se ela já tem 180 contribuições mensais e 15 anos de trabalho, em princípio pode parar de pagar. A questão é, se ela parar de pagar hoje, nós temos que saber quando foi a última contribuição, no caso, no nosso exemplo seria hoje, nós precisamos saber qual era a espécie de contribuição que ela fazia, por exemplo, se era contribuição como facultativa ou não, porque depois que o cidadão para de pagar o INSS, ele pode ter seis meses de proteção previdenciária, 12 meses, 24 meses e até 36 meses de proteção. A minha preocupação toda em responder de plano uma questão dessas é o seguinte, eu não sei qual é a categoria em que a nossa telespectadora vinha pagando, porque se ela pagava como facultativa, vejam que perigo, para de pagar hoje, tem proteção previdenciária por seis meses. Se acontecer alguma coisa, se ficar doente, depois dos seis meses, não teria direito a mais nada e só teria direito quando atinge os 62 anos. Por isso, antes de pagar contribuição, antes de parar de pagar contribuição previdenciária, é muito importante, mas muito importante mesmo, que o senhor ou a senhora que me assistem agora tenham um assessoramento adequado, por um advogado, por outro profissional, da sua confiança. Porque não dá simplesmente para parar de pagar e esperar atingir a idade. Isso pode ser muito perigoso. Pode ser, por exemplo, que o segurado venha a falecer. E se o segurado falece depois do momento em que perdeu a contribuição previdenciária, seus dependentes não terão direito à pensão. Então é muito sério parar de pagar contribuição previdenciária. Eu insisto, a senhora deve procurar uma assessoria de algum advogado, vai gastar lá o valor de uma consulta, mas vale muito a pena. Tanto para saber se está buscando a melhor aposentadoria, lá o 62, como para saber se já é possível parar de pagar contribuição previdenciária. E ela pode pagar, a dona Maria pode pagar, por exemplo, um mesinho, um mes não, doutor? Tudo isso é possível. Tudo é possível. Isso faz parte de um planejamento previdenciário e tudo é possível. É possível parar de pagar, é possível pagar uma contribuição a cada seis meses, é possível pagar uma contribuição a cada 12 meses, é possível, por exemplo, Machado, pagar apenas 5% do salário mínimo. Mas tudo isso depende das condições pessoais de cada segurado. De modo que eu não posso, aqui no programa, dar uma resposta que valha para todos. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes algum telespectador liga a TV, coloca na TVE na metade de uma resposta. E nós temos que ter muito cuidado para não dar uma impressão equivocada daquilo que nós estamos falando. Então, em matéria de atender os requisitos para aposentadoria, parar de pagar, tudo depende de uma análise individualizada de cada caso. E por isso que eu gosto sempre de ressaltar aqui, quando eu estou aqui no programa, o que nós respondemos aqui é algo muito direcionado para aquele caso que vem na pergunta. Mas o senhor e a senhora que estão em casa, não é que não possam confiar naquilo que nós falamos. Podem, mas é sempre importante levar o seu caso concreto para um profissional que trabalha nessa área. Porque é esse profissional que conseguirá analisar todas as peculiaridades do caso e dar aí sim uma resposta perfeitamente adequada para cada situação. Doutor Luiz Gustavo, eu pergunto aqui da dona Sofia, ela disse que tem 42 anos, que é viúva há seis meses e está recebendo pensão por morte. Eu gostaria de saber se a pensão será a vitalícia. Eu tenho um minuto e meio para responder. Em um minuto e meio nós conseguimos até a pensão para a nossa telespectadora. Brincadeira, não, veja bem, se a senhora começou a receber a pensão quando tinha 42 anos de idade, a sua pensão não será vitalícia. A senhora vai receber por um determinado período e depois vai cessar o pagamento. É importante e muito importante que a senhora tenha em mente qual é o dia do óbito, porque o que conta é a data do óbito e a idade que a senhora tinha na data do óbito daquele que ensejou o direito à pensão. Hoje, para ter direito a uma pensão vitalícia, o dependente homem ou mulher tem que ter mais de 45 anos, senão não é vitalícia. Nós vamos fazer um rápido intervalo. O intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo que o senhor tomou um gole d'água, doutor, e a gente volta logo, logo. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está dando as explicações justas e necessárias para que vocês se aposentem ou não se aposentem, como queiram. Aí já é uma questão muito própria. A pergunta agora é do senhor Hélio, mas antes eu quero dizer para vocês que as perguntas podem ser encaminhadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar, então, para o nosso WhatsApp. Qualquer uma das duas questões serão resolvidas aqui no programa e serão respondidas aqui no programa. O senhor Hélio, ele é funcionário público e gostaria de saber sobre aposentadoria. Antes de ingressar no serviço público, trabalhei como CLT. E daí, doutor? Perfeito. Seu Hélio, veja bem. O tempo de trabalho na iniciativa privada ou no serviço público, ele pode ser migrado de um regime para outro. Por exemplo, se o senhor trabalhou com carteira assinada, se o senhor trabalhou na iniciativa privada, o senhor tem um tempo de contribuição para o INSS, o senhor pode pegar esse tempo de contribuição lá no INSS e levar para o regime próprio dos servidores públicos. Isso é tranquilo, é possível. Da mesma forma, é possível que o cidadão pegue o tempo de trabalho lá do regime próprio e leve para o INSS. Isso é tranquilo. Como se faz o transporte do tempo de um regime para o outro? Se faz através de um documento chamado Certidão de Tempo de Contribuição, a famosa CTC. Se o senhor tem trabalho no INSS, contribuições para o INSS, e o senhor vai se aposentar no regime próprio dos servidores públicos, o senhor tem que se dirigir ao INSS, dizer, INSS, olha só, eu vim buscar aqui o meu tempo de serviço, o meu tempo de contribuição. Preciso que tu me dê aqui uma certidão para que eu leve lá para o regime próprio. O INSS vai lhe fornecer a CTC e aí o senhor vai levar para o regime próprio. E a recíproca é verdadeira. Agora, importante, procure deixar tudo organizado antes do momento da aposentadoria. Não deixe para pedir a sua CTC lá no INSS quando o senhor vai se aposentar no regime próprio. Se o senhor vai se aposentar no regime próprio dos servidores, por exemplo, no final do ano, organize tudo, vá agora no INSS, solicite desde logo essa CTC, deixe tudo prontinho. Aí o senhor vai averbar lá no regime próprio e quando chegar o momento da sua aposentadoria, tudo estará pronto, tudo já estará resolvido e o senhor conseguirá se aposentar imediatamente. É muito importante que este procedimento de pedido de CTC seja prévio, antes da aposentadoria. A pergunta agora é de uma anônima e essa anônima quer saber o seguinte. Estou recebendo auxílio-acidente e no mês que vem eu completo 62 anos de idade. Posso pedir minha aposentadoria? Pergunta anônima. Pessoal, essa é uma questão muito importante. Talvez eu tome uns minutos a mais para respondê-la. Auxílio-acidente. O que é o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um benefício pago pelo INSS, que é um benefício que tem um caráter indenizatório. O auxílio-acidente é o popularmente chamado pecúlio. É aquele cidadão que está trabalhando ou tem um vínculo com o INSS, sofre um acidente. De trabalho ou não, pouco importa. E a partir deste acidente, ele fica um tempo em auxílio-doença, mas aí ele se recupera e tem condições de voltar ao trabalho. No entanto, ele volta ao trabalho com uma redução na capacidade de trabalho. Em função do acidente, ele perdeu um dedo, perdeu dois dedos, enfim, perdeu a mobilidade num braço. Mas ele tem condições de trabalhar. Ele voltou ao mercado de trabalho, mas com uma redução na sua capacidade. E aí ele passa a receber o que a gente chama de pecúlio. Popularmente, ele é chamado de pecúlio. É o auxílio-acidente. E esse cidadão vai receber o auxílio-acidente até o momento da aposentadoria. No momento em que ele se aposenta, ele tem o pagamento do auxílio-acidente cessado e ele passa a receber a aposentadoria. E o valor do auxílio-acidente que foi recebido, ele é considerado no cálculo do valor da aposentadoria. Bom, feita essa explicação, eu consigo responder a nossa telespectadora. Esse tempo que a senhora ficou em auxílio-acidente, ele não conta como tempo de contribuição. Não conta como tempo de contribuição. O que isso significa? A senhora vai poder se aposentar aos 62? Depende. Se ao chegar aos 62, a senhora estiver com, no mínimo, 15 anos de contribuição, sem contar o período do auxílio-acidente, a senhora poderá se aposentar. Agora, se a senhora estiver contando com esse tempo de auxílio-acidente para chegar aos 15 anos, que é o mínimo para a aposentadoria, a senhora não vai poder se aposentar. Ok? Mas vamos fazer uma diferença importante. Auxílio-acidente é o que eu acabei de explicar. Auxílio-acidente não é auxílio-doença. Auxílio-doença é aquele benefício que a pessoa recebe quando não está trabalhando porque não tem condições de retornar ao trabalho. O período de auxílio-doença conta. O período de auxílio-acidente não conta. Se a senhora ficou com alguma dúvida, e é natural que fique, porque não dá para abordar esses temas todos aqui em poucos minutos, se a senhora ficou com alguma dúvida, por favor, procure um advogado da sua confiança. A senhora não pode correr nenhum risco de chegar aos 62 anos e não conseguir se aposentar. Mas, em resumo, tempo de auxílio-acidente não conta para a aposentadoria. Tempo de auxílio-doença conta. A pergunta agora é do Carlos. O Carlos diz o seguinte, ele é estagiário em uma empresa e gostaria de saber sobre a contribuição para a Previdência. Ela deve ser descontada do meu salário ou tenho que pagar por fora? Carlos, estagiário é contribuinte facultativo da Previdência. Ele paga o INSS se ele quiser. A obrigação de pagar é do próprio estagiário. Tu recebe a tua remuneração, tu tem que ter o teu carnezinho e tu tem que efetuar todo mês o pagamento da tua contribuição. A empresa, como regra, não é responsável pela retenção e pagamento da contribuição. Quando se trata de contribuinte facultativo, que é o caso do estagiário, é ele, é dele a responsabilidade pelo pagamento. A pergunta é do José Antônio. O José Antônio quer saber o seguinte, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Me casei pela segunda vez e tenho dois filhos menores do primeiro casamento. Antes de casar, eu e meus filhos recebimos pensão por morte. Ele quer saber se ele vai continuar recebendo a pensão por morte ou não. Bom, em se tratando de pensão paga pelo INSS, o novo casamento não importa no cancelamento da pensão. Ou seja, se o senhor estava recebendo uma pensão em função do óbito da sua primeira esposa, e o senhor vem a casar novamente, o senhor não perde a pensão. Mas ainda que perdesse, é importante que a gente diga isso, os seus filhos de maneira nenhuma perderiam. Mas não vamos problematizar, não perde. O segundo casamento não é causa de extinção da pensão por morte, se essa pensão vem sendo paga pelo INSS. Lamentavelmente, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, a pergunta que eu vou lhe fazer agora é uma pergunta que abrange muita gente. Descobri agora que minha empresa nunca repassou para o INSS o valor que aparecia como desconto no meu contra-cheque. E daí, doutor? Pois é, meu amigo. Isso, infelizmente, atinge muitas pessoas. Essa, ela é uma pergunta muito comum aqui no programa, mas casos como esse também são muito comuns nos nossos escritórios. Mas, felizmente, a resposta aqui, ela é uma resposta adequada, acredito eu, para a angústia desses trabalhadores. Vamos lá. Se o vínculo de emprego for legal, correto, o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, nós nos deparamos com muitas situações em que o cidadão encontra um amigo e esse amigo assina a carteira sem que o cidadão nunca tivesse trabalho. Eu não estou falando desse tipo de vínculo, pessoal. Óbvio que esse caso aqui, há uma fraude. Óbvio que nesse caso aqui, inclusive, as pessoas praticam um crime contra a Previdência Social. Eu estou me referindo agora a vínculos corretos. O cidadão trabalhou como empregado numa empresa, a empresa descontou o INSS e não recolheu o INSS. Nem o que descontou do empregado e nem tampouco aquilo que cabia à própria empresa. Vamos lá. Nesses casos, o trabalhador não pode ser prejudicado. Então, se o senhor ou a senhora que me ouvem agora estiverem numa situação dessas, não se preocupe. A Previdência é obrigada a computar os períodos como tempo de contribuição. Por quê? Porque o dever de reter e de recolher não é do empregado, é da empresa. E se a empresa não recolheu, é um problema dela com o INSS. Isso jamais poderá atingir o trabalhador. Claro que se o senhor for buscar uma aposentadoria no INSS, talvez o INSS não queira computar o período. E o senhor precisará buscar o Poder Judiciário. Mas, felizmente, nós temos uma jurisprudência muito robusta nesse ponto. A obrigação é da empresa. Se a empresa não pagou o problema dela com o INSS, o trabalhador não pode ser prejudicado. Agora, e já concluo a resposta, é importante que o senhor e a senhora guardem em sua casa o seu comprovante de pagamento, seu contra-cheque. Por quê? Porque, às vezes, eu consigo provar o vínculo de emprego, provo que a obrigação de recolher era da empresa e, portanto, o trabalhador não pode ser prejudicado, mas eu não consigo demonstrar qual era a remuneração. E aí, no cálculo da aposentadoria, vai entrar o quê? Salário mínimo. Então, grave. Guarde esses contra-cheques e, assim, o senhor não terá problema, a senhora não terá problema. Doutor José Gustavo, há quantos anos o senhor participa do programa aqui, mais ou menos? Eu sou obrigado a responder isso? Não, não é obrigado. Tá, mas eu vou responder do mesmo jeito. Olha, já estamos perto dos 20. 20. Que coisa séria, né? Doutor José Gustavo, cada vez se aperfeiçoa mais em responder as perguntas de vocês. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Segunda-feira, a gente estará de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.